Aí ó, saímos pra dar um rolezinho hoje por Doha, olha isso gente, nossa vindo dola, engraçado, engraçado você não vê ninguém andando na rua né mano? A vontade tá. Não, tipo, você não vê ninguém ó. É, não tem gente, não tem carro. Tipo assim, tem as pessoas que tão trabalhando e tal, mas ó, ninguém, olha o tamanho do semáforo mano. O brigo de um semáforo mano. Porra mano. Oi, ó. Oi, é velho. Oi, é muito grande, vocês não tem noção. Nossa, olha que legal. Grande hein. Meu Deus. Cara, vem lá de trás que tá. Ah, agora que eu vi ó, tem que apertar aqui ó. Olha. Aí você aperta, ah, acho que pra ir pra lá, errei. Era aqui. Era aqui. Ah, sei lá, tô perdido. Mano, não tem uma sujeira, gente. Olha o chão. Parece mentira, né? Olha isso, que bonito. E olha as placas aqui ó. Xé, é louco, velho. Olha o que legal, ó. Na rua aqui tem as decorações. Olha isso aí, a flor de verdade, tá gente? Que coisa linda. Maravilhoso, mano. Cidade limpa. Meu Deus. Desfocou? Ó, o pessoal tá perguntando, tem ar-condicionado na rua mesmo? Até agora nós não vimos. Mas eu ouvi falar que tinha lugares que tem. É aqui ó. Esse aqui não deve ser ar-condicionado, não? É, viado. Não, não. Esse aqui é igual a ser ar-condicionado. O que? Isso aqui é um lixo, viado. Não é não, viado. Mentira. Nossa. É um lixo. Não, mas assim. Mano, por mais que tá esse sol aqui ó, dos meio-dia, que aqui é meio-dia. Não tá calor, né? Eu não senti calor aqui. Tá de boassa. Não tá um calorzão ruim e tal, abafado. Não é aquele normal. Mano, é um calor normal. Tipo, Londrina tava pior. Olha que legal, ó. Together. Mas realmente eu ainda não vi os ar-condicionado na rua que tanto falaram. Mas deve ter sim ambientes. Se passa, não foi isso, né? E ó, o Porsche chegando, mano. GT3. Chama. Nossa, amarela. Linda, hein? Ó. Nossa. Ó, galera. O Brasil tinha que aprender aqui, ó. A gente tá aqui almoçando agora. E ó o que tem ali, ó. Tem narguile no meio do rolê, viado. No meio do almoço. No meio do restaurante. No meio do restaurante. Ó. Chama. Vamos, Brasil. Vamos evoluir. Rapaziada, é o seguinte. A gente tá aqui numa feira. Meu amigo, isso aqui tá lotado. Tem jogo da França. Tem não sei o quê. Aí eu tava aqui, os moleques que eu tô gravando. É melhor fazer Inglaterra e Senegal. É. Inglaterra e Senegal. Então eu vou fazer minha postinha aqui na Blaze. Lembrando, se você também quer fazer, você precisa ser mais de 18 anos. Vou fazer aqui e vou colocar no próximo story pra vocês, beleza? Beleza? Som-me-ne-bo-lele-lele Tchau, tchau.